A minha esquerda, a guitarra, Tchepin! Conceito o álbum, a taia, Lucas! Conceito o álbum! Conceito o álbum! La bassada, o Júly, é da sua! Vamos conhecer a galera da equipe do som então O Padre e o Lucas São dois da festa hoje, muito obrigado Eu nada a muito de vocês que vêm fazer a festa São dois da gente aqui, são dois da festa Jô de Móssio, doxo, 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 doxo Saiu no pílio pra encontrar no alto, a gente chega mais aqui Opa! Vamos lá com o Bruno da equipe do Jô de Móssio Vamos lá com o Líder, vem junto também Vamos lá com o Líder, vem junto também Vamos lá, quando eu tô jogando Muito obrigado galera! Vem junto também, tá! Eu adoro! Vi rather! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?